E aí gente, tudo bem, tudo bem, hoje estamos aqui mais um vídeo de trolando os inscritos no meu servidor, mano, então vem que vem que vai ser muito mal Nossa, eu tinha coca-cola aqui ainda, não tomei, mas enfim galera, vamos deixando o seu like aí nesse vídeo e outra galera, vamos fazer um negócio Me fale o número da sua visualização nesse vídeo e a cor do seu cabelo nesse vídeo, eu quero ver quem é loiro, quem é ruivo, quem tem cabelo colorido que nem eu Quem é moreno, sei lá, mostarda, não sei, mas enfim, vamos para o vídeo e antes de começar, se inscreva no meu canal Você que não é inscrito para a gente chegar a 1 milhão e 100 mil inscritos, que falta muito pouco, falta 30 mil 30 mil inscritos para a gente chegar nisso e eu tenho certeza que a gente chega ainda no final desse mês, ok galera? Então vamos que vamos e também me segue no Instagram para ver lá meu cabelo rosa lá E vamos para o vídeo, vamos trollar todo mundo aqui no meu servidor e mano Ah, o pessoal falou, tá? Alguém me falou que se para eu querer trollar, eu tenho que trollar, se eu quiser trollar no caso Eu posso trollar usando a flecha ou o arco e flecha, alguma coisa assim e eu vou testar depois, daqui a pouco, tá? Então, barra SWR start, que cheio de queimado Tá com cheio de queimado aqui no meu apartamento Eu realmente estou um pouquinho com medo, tá? Cara Gente, tá com cheio de queimado aqui no meu apartamento, gente Eu tô com um pouquinho de medo? Tô com um pouquinho de medo Mas a gente continua Nossa, velho, que cheio de queimado, velho Juro, gente, tá com cheio de queimado De onde que tá vindo esse cheio de queimado? Nossa, mano, eu tô com medo Mas enfim, vamos continuar o vídeo, depois a gente vê onde que é o foco de incêndio aqui Caraca, bicho Tá, tudo bem, eu vou aqui matar esse cara aqui Tá Oxi Oxi Dá licença, mano, sai daqui Eita, velho Oxi, o cara não leva o knockback, mano Cadê a água? Cadê a água que fica nesse mapa aqui? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Nem prestei Mas tudo bem Tudo bem, meus criaturas Opa, espada de dinamantes aqui, mano Eu adoro essa espada de dinamantes Ai, porque eu comia maçã do orixão, mano Ai, que ódio, velho Ai, que ódio Eu odeio quando eu como a maçã do orixão do nada, mano Sem querer, velho Não sei, não sei por que Me dá na cabeça que eu tenho que comer maçã dourada toda hora, velho Não! 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 Joguei enderpearl lá pensando que eu ia bater num lugar Não, 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 velho Não, 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 não Ô, o cara morreu, velho Que burro Alguém dá zero pra ele ali? Ó Gente Eu não sei o que tá acontecendo Mas tá com cheio de queimada aqui Eu acho que é meu chuveiro, velho Tô quase achando que é meu chuveiro que tá dando isso, velho Daqui a pouco eu vou ver se é o meu chuveiro mesmo, gente Daqui a pouco eu vou ver meu chuveiro Porque meu chuveiro às vezes dá uma loucurada, velho E ele queima do nada É, é sério Meu chuveiro queima do nada Juro, juro, juro Tá ok, cheguei aqui Vamos ver O que que tu tá escrevendo aqui? Mitário 2 Ok, vou te esperar O que será que esse maluco tá escrevendo, velho? E aí, mano, tudo bem? Stux, é meu fã número 1 Na verdade, como é que eu vou ser seu fã? Mas tudo bem Mas eu posso ser seu fã, Mitário Vamos lá, print Vai, print, 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 print Foi? Foi, então beleza, Mitário Obrigado Obrigado, meu querido Opa, temos um cara lá aqui, mano Vamos nele Vamos ver esse carinha aqui, ó Ó, ó E galera, não se esqueçam, mano Quero saber a cor do cabelo de vocês, hein Bom, galera, agora deixa eu ver se é o meu chuveiro Pera aí, rapidão, gente Não vou nem contar o vídeo Só quero ver se é o meu chuveiro Não, gente Não é o meu chuveiro Não sei nem se vocês estão no meu ouvido Mas não Ai, ai, ai Quase caí da cadeira, gente Quase caí Meu Deus, quase caí da cadeira, mano Que susto Meu, que susto gostoso que eu levei agora Clique para jogar Então vamos vir Ah, mano, esse mapa de novo Eu não quero jogar esse mapa, mano Pelo amor de Deus Eu odeio aquele mapa, mano Sério, sério Odeio, odeio aquele mapa Mano, eu odeio esse mapa Ai, tá Vamos, vamos nesse mapa Vai Bom, eu quero ver Como é aquele negócio lá de trollar Bom, vamos lá, né Vamos ver como é que vai ser Vamos dar um barra SW start aqui F3D E vamos ver se a gente encontra alguma flecha Ó, temos flecha aqui Eu acho que é a flecha, né Eu acho que o cara falou flecha Não sei Não tenho muita certeza Mas vamos testar Vamos ver qual é que é, mano Vamos ver o que que acontece Com essa flecha Eu tô com um pouquinho de medo Hã? What the fuck? Mano Olha isso Mano Tá sumindo os blocos What the fuck? What the fuck, mano? Really? Really? Really, nigga? Nossa, eu posso fazer sumir o bloco Lá do cara que tá lá na casa do caramba Olha isso, galera Olha isso aqui Mano, olha isso Olha que legal Que legal Não creio Não, 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 não Não creio, mano Que legal, véi Olha isso, mano Vai dar de trollar muito isso aqui, véi Vai ser muito, muito legal isso aqui, véi Sério, sério Vai ser muito, muito divertido Isso aqui vai ser legal, véi Vai ser muito legal Eu vou continuar usando Meu Isso daqui Vai ser muito massa Vamos quitar desse jogo aqui Dá de dar barra aqui, ó Não, já Vou morrer assim mesmo Vai Vou morrer assim mesmo Vou, vou quitar aqui, mano E vou usar em algum mapa E não vou colocar O Ah Ai, meu Deus do céu Como eu tenho esse mapa Só tem esse mapa aqui Uma impressão minha Não, para, né, velho Só tem esse mapa aqui Vamos lá, ó Japão, Japão Vamos nesse mapa aqui, vai Vamos nesse mapa Deixa eu colocar isso aqui Deixa eu colocar Baus normais Barra SW Barra SWR Start Tá Eu Oxi Eu espero que tenham sido os baus normais Ah Aqui, ó Flecha, ó Sabe por que? Flecha, galera Porque quando o cara vir em mim Ou fazer uma ponte, galera Eu vou simplesmente destruir os blocos dele, mano Sério Sai, velho Sai, mano Inferno Tá Mano, se acontecer isso Eu vou simplesmente destruir os blocos do maluco E ele vai morrer Vamos ver Olha isso, mano A gente está aqui Com um cepo de madeira Tá A gente está Mano, isso daqui vai ser muito, muito engraçado, velho Sério Mano, olha isso daqui, velho Ó Ó o cara vindo ali Ó, ó lá, ó lá Ó lá, ó lá Tá vendo ali, galera? Olha aí Que legal, velho Não acredito Não, não creio, mano Não creio, mano Sério, sério Muito, muito legal isso aqui Muito legal Ó, ó, ó Outro, outro 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 Outro, ó Outro que vai ser trollado Outro que vai ser trollado Olha lá, aquele cara lá Olha lá, olha lá, olha lá Tão vendo? Tão vendo lá o cepo de madeira, mano? Olha lá Ih Oxi Bugou no céu, velho Tudo bem Cara, sai Fica aí, velho Sai daqui da minha frente, mano Tá maluco? Ó, vamos ver esse cara aqui, ó Vamos ver esse cara aqui Vamos ver Vamos ver Ele já tá num mar aqui Aqui Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Ó lá, galera Ó lá Que legal Que divertido, mano Que divertido, mano Barra times set d Aqui Vamos ver se funciona Não, ainda não está funcionando Ó lá Uh, querido Não, quase morreu Quase morreu Ih Ih Morreu, mano Morreu mesmo, velho Que loucurada Tadinho do bichinho, mano Morreu Pesadão, mano Pesadão, velho Tudo bem Cara, que engraçado isso daqui, mano Eu adorei isso aqui, mano Adorei, adorei Adorei Ó lá, ó lá, ó lá Ó lá o cara tentando ir lá pro outro lado, velho Tá meio de noite Tá Temos um cara aqui Temos um sabichão aqui Sai daqui Dá licença Ó lá, ó lá Mais um cara Ai Ai, que susto Se eu destruir um baú assim Nossa, todos os itens de expulga, mano What the fuck, velho Tá, isso daqui nunca dá, né Vou destruir esse blog aqui pra ver Que legal, velho Que legal Ó Esse querido aqui Esse querido aqui Não, 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 querido Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 baby Não, não, não Ó Ah Barra, efeito Night, não Stokes Minecraft Night Vision Na nave, na nave, na nave, mano Pra eu conseguir ver as coisas Porque tá difícil Aqui, ó Aê Ó, ó Ó lá, ó lá, ó lá Ó lá, ó lá, ó lá Oxi, oxi, querido Tudo bom? Ó lá Ó, vou destruindo um por um Até chegar nele, mano Ah, filho Tu nunca deveria ter feito isso Nunca, nunca deveria ter feito Ô, querido Não Ai, esqueci que aqui não tem dano, velho Esqueci que aqui não tem dano de queda, velho Mas tudo bem Tudo bem Vamos, vamos ver, né Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Ó, que metido Olha que metido esse cara Olha que metido Ó lá, o cara tá querendo, né, mano O cara tá querendo O cara tá querendo Não tô entendendo o que esse cara tá querendo fazer Mas tudo bem Vou deixar Ó lá, ó lá Vou deixar Vou esperar Acho que aqui já tá bom, né Será que já tá bom aqui, galera? Eu acho que já tá bom Então, meu querido Tchau, tchau Ah Que legal isso aqui, galera Eu adorei Esse modo De bugar o jogo, galera Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça Avalie o vídeo Deixe seu like Um comentário, um favorito, galera Então é isso E não se esqueça Fale a cor do seu cabelo Aí nos comentários Ok, galera? Então é isso Muito obrigado Tchau 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 Tchau